Você é do tipo que está sempre preocupado com a segurança da sua casa e da sua família? Ótimo! Então você precisa conhecer a câmera de segurança Wi-Fi HD IC3 da Intelbras. Ela foi feita para colocar o controle da segurança nas suas mãos. Onde você estiver, pode acompanhar tudo pelo smartphone. Desde a gravação das imagens em HD até o recebimento de notificações por movimento. A câmera de segurança Intelbras Wi-Fi HD IC3 grava com uma amplitude de 111 graus para você ver tudo durante o dia e a noite. Tudo para deixar o monitoramento ainda mais claro. Cuide da sua segurança sem custos adicionais com as câmeras Intelbras da linha Mibo.